Jéssica sobre Gleice, somos opostas, por isso a gente não vinga, na área externa, Diego e Jéssica conversam, a sister diz, Gleice e eu somos diferentes, opostos, por isso a gente não vinga, eu respeito, converso, ela já é o contrário. As pessoas que se identificam com o jeito dela, vão gostar dela, não temos como saber como está lá fora, avisa o escritor. Por isso que acho que a torcida de Floripa vai ser muito grande, porque o pessoal de lá é mais tranquilo, mais parecido comigo. Gosto de morar lá e me dou com o povo, comenta a personal, voltei de dois paredões porque tenho torcida, não sei, não tem como saber, lembra Diego. Tchau, tchau. Tchau, tchau.